Responda de pressa quem se acha esperto As vezes o povo se esconde, se esquece Verdade, João, tu te esconde, esconde, tudo, tudo esconderá Mentira, João, tu te esconde, tudo, tudo esconderá Verdade, mentira Verdade ou mentira Às vezes é sua inimiga a verdade Às vezes é sua aliada a mentira Aquilo que a vida nos dá e nos tira Não anda de braços com a sinceridade Por onde será que é mais curto o caminho? Qual deles mais sobe? Qual deles mais desce? Verdade, João, tu te esconde, tudo, tudo esconderá Mentira, João, tu te esconde, tudo, tudo esconderá Verdade, mentira Verdade ou mentira Tem gente que jura que a vida é virtude Tem gente que faz o bem por falsidade Não há no universo uma força que mude O dom da mentira, o som da verdade A lábia do sábio, a lábia do sábio, a arma do fute São Deus e o diabo unidos na prece Verdade Só esconde, só esconde, só esconde, tudo, tudo esconderá Mentira Só esconde, só esconde, tudo, tudo esconderá Verdade, mentira Verdade ou mentira Só esconde, só esconde, só esconde, só esconde, tudo, tudo esconderá Mentira Esconde, 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 tudo, tudo esconderá Verdade Esconde, esconde, jogo, esconde, 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 esconde